Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde, a base que tem o objetivo desbravar a DLC e todo o seu conteúdo, preferencialmente sem nenhum mod para afetar nada, como eu já comentei, os únicos dois mods que eu estou utilizando são o Pliers e o Blueprints, vamos lá, no episódio passado a gente iniciou o processo aqui da montagem dos trajes, eu acredito que deu bom, o único problema aqui é que as entregas manuais foram feitas, eu provavelmente vou instalar o mod No Manual Deliveries, que é aquele mod que os duplicantes que você pode escolher na estrutura se você quer ou não que os duplicantes operem aquela estrutura manualmente, que eles supram aquela estrutura manualmente, isso aí vai ser útil tanto para os trajes, nesse esquema que eu fiz aqui, quanto para o reator de pesquisa, né, que eu tenho que deixar isolado só porque os duplicantes vão vir até aqui e vão carregar ele com o máximo de material, tá, então seria legal também ou então se eles colocassem uma quantidade de material que você queria que colocasse no reator de pesquisa, né, para você poder ter um controle, um ajuste mais fino aí, porque se você realmente coloca uma quantidade de urânio enriquecido na estrutura, né, que seja uma quantidade que você consiga controlar, né, não adianta nada você colocar 150 kg de urânio enriquecido sabendo que você não vai conseguir controlar, tá, então beleza, vamos lá, a parte aqui do, deixa eu pensar aqui, a parte dos trajes, ela já está pronta, mas eu não posso liberar ainda, né, eu preciso que os duplicantes finalizem essa área aqui, né, eu estava pensando, eu não sei, eu acho que talvez, não sei se eu tenho espaço demais realmente dos lados ou se em cima vai dar espaço suficiente, eu acho que em cima não dá espaço suficiente, tem quanto de altura aqui? Não, tem 12 blocos de altura, né, para o foguete eu preciso de, acho que pelo menos 25, né, o foguete maior que tem, então eu tenho que deixar um espaço lateral desse aqui, por quê? Eu acho que eu vou colocar desse lado aqui, ó, todo esse lado aqui eu vou usar para fazer os quartos, todo esse lado aqui eu vou usar para fazer os quartos, é, ah, tá, eles não estão passando aqui porque aqui eu estava enviando o material, né, vou fechar aqui já, não vou mais enviar nada por aqui, essa área aqui vai ser fechada mesmo, e, e aqui eu vou iniciar o projeto dos quartos, é, eu não sei, eu estava pensando num projeto e, englobasse dentro do quarto, né, o banheiro privativo, de preferência que usasse o banheirinho da DLC, né, privada de parede, e, ao mesmo tempo, eu tivesse alguma estrutura de recriação, é, a mais simples que a gente pode pôr, e é que dá mais moral, e que o duplicante pode usar sozinho e mesmo assim obter uma boa moral, é, deixa eu ver, é o telefone, né, tem a sauna também, a sauna é interessante, é uma boa pedida a sauna, ainda mais aqui no espaço, que a gente pode controlar o vapor de uma maneira mais fina, né, colocando uma turbina, porque de qualquer maneira eu vou ter que controlar a temperatura aqui perto, então seria um ajuste mais fino aí, uma sauna de vapor, só que aí eu acho que ficaria grande demais, não teria espaço, eu preciso aqui de, pelo menos, sei lá, pelo menos, 20 duplicantes, não sei, vamos lá, vamos começar alguma coisa aqui, é, eu vou primeiro construir, né, e depois eu faço a parte do, das paredes de fundo, né, porque se você começa a fazer as paredes de fundo, de uma vez, aí depois tem que ficar desconstruindo, porque, ai, mano, não constrói por cima da parede de fundo, eu tenho uma raiva disso, se você pega um bloco desse aqui, você consegue construir por cima do, do outro bloco, perfeito, mas por que você não consegue construir em cima da parede de fundo e substituir ela, sabe, é um negócio que não faz sentido, mano, mecanicamente falando, né, tem, já tem uma mecânica de substituição de material, legal, vamos lá, é, antes de iniciar aqui, vamos dar uma olhada lá, em pastorar, que eu tô com, tocando dois projetos ao mesmo tempo, né, aqui ainda não tá no vácuo, não deu tempo ainda de entrar no vácuo aqui, mas eu já vou me adiantar aqui, pra fechar essa área, né, porque aqui eu vou colocar um bloco de janela de diamante, esse aqui que vai conduzir a temperatura do magma aqui, ó, de cima pra baixo, que depois eu venho por cima aqui e coloco outro bloco de diamante aqui, né, alguém vai ter que pular nessa granada aqui, ó, beleza, vamos voltar lá, a Jana tá dormindo no chão aqui, ó, também os quartos que eles têm nessa base aqui, eu vou contar pra vocês, viu, acho que é um dos piores, é um dos piores alojamentos de duplicantes que eu já fiz em todas as minhas bases até hoje, isso aqui, ó, acho que é um dos piores alojamentos de duplicantes, eu já fiz muita coisa ruim temporária no jogo, né, todas essas minhas bases aí durante os anos, mas eu acho que essa aqui foi a pior até hoje, mano, é o pior dormitório de duplicante que eu já fiz, sabe, é só o mínimo do mínimo, né, podia deixar eles dormirem no chão, eu tô enrolando aqui porque eu não sei o que eu vou fazer, ó, eu tive uma ideia pra falar a verdade, eu tava pensando, é, do porquê não fazer os banheiros embaixo, né, o banheiro e aí a cama em cima, só que assim, é, o quarto, ele necessariamente, ele precisa de quatro de altura, né, e aí isso acaba causando um problema, que as salas são divididas, deixa eu, ó, vamos ver, ó, peraí, vamos lá, vocês vão entender quando eu fizer, ó, se eu vou fazer o banheiro embaixo, eu preciso de pelo menos três de altura, certo, e aí ficaria uma porta aqui, certo, e aí obrigatoriamente teria outra porta aqui, certo, e pelo menos uma escadinha pra eles pisarem aqui em cima pra finalizar o serviço, aí depois disso eu colocaria, é, tá, aí, não, tá errado, tá errado, tem que ser assim, ó, tem que ser assim, e aí ficaria assim, né, porque aí dá três de altura aqui, a cama tem quatro, ficaria aqui em cima a cama, eu tô desenvolvendo agora, tá, não, se eu for muito, é, talvez tome o episódio inteiro, sim, deixa eu ver, vamos lá, aí tem a pia, né, que ele vai ter que passar passar por aqui, e eu poderia usar o de barrela, putz, eu até poderia usar o de barrela, mas consome muita barrela, né, cada lambidinha da mãozinha ali do higienizador é 100 gramas, se eu não me engano, 70, 70 gramas, é muita coisa, se você multiplicar isso aí pela, pela quantidade de duplicante por ciclo, a barrela é consumida muito rápido, e atualmente eu tenho três toneladas só de barrela e eu tô plantando alface, né, então tem que, é, obrigatoriamente é melhor usar água, dá pra repor barrela? Dá, dá pra repor barrela sim, tá, com a bolha barulhenta, não é mais bolha barulhenta, agora é bolha limpa, né, eles mudaram o nome, com a bolha limpa dá pra repor sim, mas não é, mesmo assim é complicado, no momento é complicado, e aí, é, eu poderia pôr esse cara aqui assim, ah tá, mas tem o esgoto, né, tem a saída do esgoto, eu teria que desconstruir tudo isso aqui, teria que desconstruir tudo isso, tem a saída do esgoto, eu tenho que usar blocos de malha pra puxar o esgoto, e aí essa água escorreria até aqui, provavelmente teria uma bomba aqui no final, não sei quantos quartos vai caber nessa brincadeira, o bom é, esse aqui fica, né, esse aqui fica, esse começo aqui fica, só a altura aqui que vai mudar, aí subiria aqui mais um de altura, né, acho que agora a gente tá começando a chegar em algum lugar, e aí, duplicante desceria aqui pra ir pro banheiro, aqui teria uma escadinha, já pode ser plástico aqui, né, escadola de plástico, a altura é 3, 1, 2, 3, 4 da cama, móveis, a cama, aqui embaixo, a pia, ok, tá, e aí o vaso ficaria aqui, eu deixaria um de espaço, pra eu colocar uma lâmpada, assim, e assim, assim, eu não sei se vocês sabem, mas dá pra colocar uma porta, tá, você pode pôr uma porta, pode ser escotilha mecanizada, ou escotilha manual, tá, você continua usando o banheiro, e os duplicantes conseguem passar pela porta, o único problema disso, é que se um duplicante tiver usando o vaso e alguém abrir a porta, ele para de usar o vaso, tá, é o único problema, mas dá pra fazer, ó, tem barrela aqui no chão, alguém, por favor, pega essa barrela aqui, ó, eu acho que aqui já a gente tá começando a tomar um rumo já, hein, e aí, aqui ficaria a porta, tem que ter 4 de altura o quarto, essa porta sempre ficaria aberta, a sala tem que ter 4 de altura, pra ser um quarto, ó, banheiro, cadê quarto? Quarto, ó, altura mínima, 4 blocos, mas é a altura mínima da sala, altura mínima da sala, se a gente empurrar, colocar a escada aqui, e empurrar o vaso um bloco pra cá, o vaso não, a pia um bloco pra cá, a gente consegue manter essa altura aqui, porque o quarto ficaria com essa altura da escada aqui, ó, só que aí eu teria que dar mais um de espaço, né, pro lado, mas a gente ganharia, sim, mais um de altura, parece interessante, mas um não, né, a gente ganharia altura suficiente pro quarto ficar assim, né, porque aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura, e aí aqui seria a porta pra entrar no banheiro, e aí ficaria um vasinho aqui, provavelmente um vaso com uma planta aqui, que daria a decoração, 2, 4, 6, 8, 10, é 12, né, o mínimo, mas eu ainda tenho que puxar isso aqui um bloco pra cá, né, é, o tamanho mínimo é 12, ah não, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, é, ficaria com 14, aí aqui ficaria assim, e eu colocaria ainda um vasola aqui, ó, e aí daria a decoração e daria tudo certo, interessante, vamos lá, vamos desenvolver isso aqui, porque aí senão eu ia ter que subir mais 2 de altura pro quarto pra nada, tá, pra nada, isso aqui sai também, aí aqui no final teria provavelmente um bloco de carpete aqui, né, depois a gente tem que trocar tudo, mas provavelmente seria um bloco de carpete aqui, é, aqui seria uma área aonde o dióxido de carbono, aqui a gente tem outro problema, né, que é o dióxido de carbono, mas depois a gente lida com ele, por enquanto vamos, vamos pro que importa, eu tô, eu tô desenvolvendo o modelo do quarto, entendeu, pra depois que eu desenvolver o modelo, aí é só copiar e colar, tá, aqui eu só tô desenvolvendo o modelo do quarto, e aí isso aqui vem pra cá, tá, certo, é, eu queria pôr a lâmpada aqui sim, hein, eu acredito que se eu tirar isso aqui e manter essa porta aberta e colocar uma luminária aqui, não alcança, não alcança, mesmo que eu troque por um bloco de janela, não alcança, eu posso pôr essa luminária aqui, aí um sensor de duplicante, assim, pra iluminar, né, ligado aqui, e aí essa parte aqui a gente vai ter que mudar agora, tá, o vaso vai aqui, então a parede vai aqui, isso me deu ainda mais espaço lá dentro do quarto, dá pra pôr até mais um vasinho de planta do lado, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui eu tenho o esgoto, né, a linha de esgoto aqui por baixo aqui, ó, vai carregar essa água poluída pra lá, aqui a gente pode trabalhar tanto com uma obra de arte quanto com um vaso pequeno, o Samuka tá machucado, uma obra de arte ou um vaso pequeno, as estruturas de recriação, como por exemplo a sauna, ou o, deixa eu ver, vamos pôr a sauna aqui, as estruturas de recriação em geral, elas não podem ser classificadas, né, você não pode dar um duplicante pra ela, você pode só nomear a cama, a privada de paredes, os banheiros, né, em geral, né, você pode nomear um duplicante e as mesas de jantar, são os únicos que você pode estipular um duplicante específico, as estruturas de recriação não adianta, então colocar uma estrutura de recriação aqui, tá vendo, não dá pra designar nada, então colocar uma estrutura de recriação aqui, não adianta nada, porque os duplicantes iriam vir de outro lugar pra usar essa estrutura de recriação, o máximo que eu poderia fazer é construir um refeitório pra um duplicante só, o que também não vale a pena, porque eu teria que fazer um restaurante pra um duplicante, tá, então esse tipo de sala é muito melhor que seja em conjunto, então vamos lá, continuando aqui com o raciocínio, hum, mas se eu fizer assim, é, se eu fizer assim eu consigo manter, eu consigo manter essa, e aí aqui iria mais uma estruturinha, por exemplo, esse cara aqui, ou um vaso de planta, aí depende, depende muito, né, e a saída pra lá, tá, já houve uma época no jogo em que o duplicante ter um quarto privativo e ter um banheiro privativo não dava bônus nenhum, tá, já, já teve esse, esse, esse tempo no jogo, tá, hoje em dia, hoje em dia não, já faz um tempão já que o duplicante ter um quarto privativo e um banheiro privativo, ele tem um bônusinho assim, tá, é, na moral, na moral não, se eu não me engano, no estresse, e agora, não lembro onde que é o bônus, mas o quarto privativo e aí, ó, tem bônus sim, e o banheiro privativo tem, tá, antigamente não tinha, o Pedro já veio construir, eu acho que é isso, né, vai caber muitos duplicantes nesse esquema aqui, e aí a água vai sair, ó, ficou até o buraquinho aqui já, já no esquema já, e aí a água poluída sai por aqui e desce, acho que é isso, gente, uma folhinha de feliz aqui, não vai crescer, né, claro, por causa da atmosfera, é, os blocos que eu tô usando de granito aqui são apenas blocos de marcação, tá, depois o ideal é trocar eles pra bloco de carpete mesmo, e a gente vai lidar com o dióxido de carbono depois, por enquanto, não, calma, isso aqui vai desconstruir, eu acho que é isso, tá, eu acho que é isso, vamos lá, vamos copiar, tá bom, já perdi tempo demais desenvolvendo isso aqui, dois, deixa eu desconstruir isso aqui, que aí eu continuo colando, aí aqui em cima, aí então, aí que que tá o macete, ó, aqui em cima eu tenho que colocar essa altura aqui, ó, não posso colocar aqui, ó, eu tenho que colocar essa altura aqui, ó, né, porque o esgoto também vai escoar por aqui, por baixo, não, os aplicantes vão ficar com o esgoto a céu aberto, ah, Marcelo, mas vai subir, é, oxigênio poluído, então, quando descer a bolinha de, é, de dióxido de carbono, provavelmente vai fazer um oxigênio poluído sim, tá, mas oxigênio é oxigênio, gente, oxigênio é oxigênio, eles alcançam aqui, será, vou ter que construir assim mesmo, quantos deu aqui, um, dois, três, quatro, cinco, acho que dá seis, hein, seis, aqui o final é onde eu vou fazer o tratamento, né, dessa água toda, então deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, muito bom, muito bom, deu mais do que eu esperava, esse também é outro erro, né, do jogo, né, se o duplicante constrói, é, quando você põe a blueprint, tá vendo, o, o vaso aéreo, ele fica como, é, não construível, né, tá vendo, aí você tem que tirar e colocar de novo, ó, esse aqui não, esse aqui eles vão construir, ó, não tem material, fazer mais vidro, mas eu tirei minha, minha forja de vidro, tá vendo, o certo da forja de vidro era, ela tá por aqui, ó, perto do vapor aqui, só que eu não posso entrar lá, porque senão os, 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 os duplicantes vão, vão cutucar ali, o, o reator de pesquisa, é, preciso de mais vidro, gente, não tem jeito não, tem que, deixa eu ver, eu não tenho uma linha aqui, mas, ó, essa linha aqui tá disponível, era onde eu tava, ah, é, falar nisso, os trajes, né, não, os trajes vão começar a quebrar, tem que mandar aqui, ó, traje de chumbo ilimitado, e eu tô sem vidro pra consertar esses trajes, mas eu tenho um monte de trajes aqui, tá, é só tirar eles daqui, e depois eu repasso tudo, soltar os trajes aqui, deixar eles disponíveis, pelo menos alguns, que senão já, já vai começar a quebrar traje, e eu não tô repondo, tem que tomar cuidado com essas, com essas coisas, acabou meu plástico, tem que mandar plástico, mais plástico, bom, aqui eu tenho três toneladas, vamos continuar enviando plástico agora, é, se parou de enviar aqui, é porque provavelmente quebrou lá o, o coletor de rádio-raio, tá, ou ele quebrou, tira o chumbo, e volta a enviar plástico pra lá que eu tô precisando, ah, ainda não quebrou não, mas tá pra quebrar, a cerâmica vai até mil oitocentos e alguma coisa, não é? mil oitocentos e quarenta e nove, ainda tem mais um tempinho aí, dá pra aguentar, eu vou construir as escadas normal agora, depois que eu tiver a quantidade absurda de plástico, eu faço as escadinhas de plástico, por enquanto tem que fazer a escadinha normal, aí, boa, desconstrói isso aqui, e acabou o material, tem que fazer o vidro, né, já ia esquecendo de novo, o vidro eu poderia produzir aqui mesmo, não vejo problema nenhum, depois eu vou resfriar isso aqui, só que teria que puxar outra linha pra ele, né, vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, fazer uma produção de vidro aqui, tá bem friozinho aqui em cima, não tem problema nenhum, pronto, pinga aqui do lado, e tá tudo certo, Marcelo, vai esquentar, deixa esquentar, mano, deixa esquentar, tá, então, se esse aqui é o projeto final, então agora nós vamos, o que? Colocar as paredes de fundo, é mais fácil fazer um quarto só, assim, e aí, usar o blueprint aqui pra copiar só estruturas de fundo, ó, e aí só sai colando nas outras, que senão, ninguém merece, né, ficar passando parede de fundo nesse jogo, vai ter um botãozinho pra aumentar a área de construção, aí faltou um ainda, falei, falei, faltou um em cada, pronto, e agora, eu simplesmente venho aqui, e são 6, né, 12 e 18, ah, 18, putz, vai dar certinho, ah, mano, 18, nunca mais, tá, essa área aqui tem que tirar tudo, menos aqui, e aqui é, aqui virou alojamentos, né, tá, aqui no final não tem porta, desmonta e cancela, ah, não, fiz errado, droga, todo contente, cancela, tá errado, sua besta, todo malandrão, burrão mesmo, putz, vai faltar um bloco de altura, e eu tinha deixado com 5, né, era 5 de altura aqui, ó, mas eu vou subir pra 5 de novo, porque agora eu fiquei nervoso, é aqui a altura, ó, porque tinha faltado o esgoto, na maior parte do tempo, é, não vai, o oxigênio poluído do esgoto não vai conseguir evaporar a maior parte do tempo, porque a pressão vai tá muito alta, eu vou manter isso aqui mais ou menos a 3,5 kg de pressão de oxigênio, então na maior parte do tempo, não vai ter problema, tá, mas vai subir uma bolinha ou outra de oxigênio poluído, sim, mas eu não vejo problema nisso, não, e aí aqui, ó, é assim, ó, então esses blocos aqui, tudo, ó, volta a ser 5 de altura, sim, pronto, e aí que o final, é isolado, né, o final, né, só fica só o bloco do esgoto, o final aqui é isolado, apesar de ser pro espaço, assim, isso aqui sai, aí esse poste vai até aqui, e essa escada vai até aqui, e aí cada um vai ter seu buraquinho, não copiou o banheiro, porque não tinha, não tinha onde construir, depois eu copio e colo de novo por cima, e aí ele só vai colocando o que falta, deixa eles construírem essa área aqui, bom, aqui é isso, né, aqui agora é só eles irem construindo, vamos voltar lá em Pastorarra, que agora eu fiquei indignado com isso aqui, mano, eu tenho que dar uma atenção pra isso aqui, porque realmente não, 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 não tá indo, não tá rolando não, ah, peraí, deixa eu fazer o vidro lá, antes que eu esqueça de novo, faz aí uns 250 kg de vidro, aqui eu tenho que setar pra oxigênio, né, antes que eu esqueça dos, dos filtros aqui, oxigênio, e o que mais, e eu vou precisar levar oxigênio pra lá também, né, eu, acredito, então, os trajes, os duplicantes, é, o único problema aqui é fazer desse jeito, tá, era aqui, né, o limite, né, só caberiam 3 quartos, aí ficaria 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, putz, dá pra fazer, dá pra, dá pra fazer do outro lado também, e é isso, não, é, porque aí eu dividiria os duplicantes pros dois lados, eles, eles, é, balancearia os trajes, então eu vou dividir, vou dividir, vou dividir, ok, vou dividir, cancela a metade, ainda bem que os de cima eles não começaram ainda, cancela a metadinha aqui, eu vou desconstruindo de cima pra baixo, ah, Marcelo, você também não se decide, hein, essa porta sai, essa porta sai, aqui eu vou mudar a altura, opa, sufocando não, 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 quebra aqui, sufocando o que, rapá, isso aqui tudo eu vou quebrar, assim, ela já tá repondo os trajes, só que eu vou soltar os trajes tudo aqui, né, soltar, 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 por enquanto eles ainda não vão usar não, talvez no próximo episódio já esteja liberado já, mas nesse episódio aqui eu não vou, porque eu tenho que construir todos os quartos ainda, ih, vai demorar, pronto, aí, tem que tirar isso aqui de pôr traje aqui, que senão vai ficar num loop infinito aqui, né, remove esses quartos aqui, infelizmente não dá pra espelhar, né, blueprints no jogo, então não adianta eu simplesmente copiar esse lado e colar lá, né, não vai funcionar, então o máximo que a gente pode fazer é ir olhando e fazendo, né, então aqui é 5 de altura, né, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aí faz 1 e depois só sai colando, escada até aqui, aí porta, e aí 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai a cama em cima, não tem problema no momento, bloquinho de carpetoso aqui, aqui o esgoto, o esgoto que vai ir até aqui mais ou menos, os duplicantes perderam o acesso ali, vão ter que quebrar aqui, mas não conseguem quebrar o restante lá atrás, tá, então esses bloquinhos aqui também sai tudo, né, essa área de baixo aqui sai tudo, 3, 6, 9, certinho, 18 dupes, tá ótimo, eu falei 20, mas 18 tá bom, porque eu tenho 14 aqui nessa base, eu tenho um total de 17, outros duplicantes vão sair pra explorar, então tá tudo ok, quebrou aqui, ó, subiu a temperatura do bicho aqui, ah tá, eu fiz de chumbo, explicado o que quebrou, né, porcaria, comprou, comprou na China, aqui, aí isso aqui eu posso copiar, né, aqui tanto faz o lado, cola aqui, aí o banheiro, primeiro eu tenho que fazer a parede, 3, banheiro, virado pra lá, só vai construir depois que tiver, é sacanagem, né, usar plástico, né, essa privada aqui, é muita sacanagem, fechar aqui, e aqui, fecha aqui, e aqui, e fecha aqui pra pôr o último banheiro, aqui eu já posso finalizar o quarto já, a cama vai aqui, aqui vai um vasinho genérico, ninguém liga, nossa, eu coloquei o vaso, né, acabei de falar, tá chegando cada vez mais plástico aí, bom, isso aqui eu não vou usar mais, né, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer em outro lugar, o lançador aqui interplanetário, então nada disso aqui tem mais, ixi, 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 peraí, cancela aqui, bô, eu tirei o sinal de automação, é porque ele tá sempre ativo aqui, ó, eu tenho que inativar, né, esse aqui, aí ele para de soltar raio agora, tá desativado, por causa desses cabos de automação aqui, quase me lascaram, quanto é que tá aqui a radiação? 21K No centro, aqui onde está pegando Está 6K Mas mano, é mais do que o radiador O que é o radiador? Do que é o reator de pesquisa Porque o reator a gente só consegue Retirar Aqui ainda dá para tirar mais ainda 7000 aqui do lado dele Mas tem um detalhe interessante que eu estou Observando, estou só olhando Aqui, só observando que é o seguinte Não está tendo Decaimento dessa radiação Ela não está decaindo Mesmo se eu parar de colocar aqui Lixo radioativo, ela não está Decaindo essa radiação Então aparentemente Né, quando Super pressuriza, aparentemente Dá uma bugada aí nos números E ela mantém A radiação aí para sempre, tem alguém morrendo de fome Ah, os trajes, eu vou acabar Com isso já já, já já a gente acaba Com isso, eu coloquei aqui os trajes para Nossa, está sempre permitido Os trajes, mano, é somente com vaga Por isso que eles estão jogando os trajes no chão E não está repondo Aí, repôs os trajes De uma vez, eu tenho que mudar aqui também, né? Antes que eu esqueça Está sempre permitido todo Olha lá, sufocando Ô, Maurão Você não, mano Você já tem uns dias aí, pô Você já tem uns dias já na casa já, mano Você não pode dar umas dessas não Aê Se você morresse ali, meu amigo Podia se aposentar Aí a parede O vaso de parede é aqui É que não vai construir porque não tem chão, né? É por causa disso que não está construindo Eu só quero construir aqui rápido essa área Inclusive as paredes de fundo já É... Aí fica aqui Aí depois tem um bloquinho assim Aqui o vaso suspenso Assim E as paredes de fundo Para eu só copiar e colar Pronto Agora tem chão nessa bagaça Boa Acho que é isso, né? Acho que é só copiar Ah, faltou a porta aqui do banheiro Beleza Todas as portas abertas Abre aí, copia e cola Pelo menos isso eles consertaram, né? Da configuração das portas Eu tenho que manter aqui aberto Porque está cheio de ingrediente aqui no chão Vamos lá Esses quartos aqui de baixo estão... Não, falta um vaso aqui Aí, pronto Esses quartos aqui de baixo estão prontos Só copiar e colar para cima agora O que falta Eles vão fazendo É, se eu estivesse copiando no lugar certo Quem sabe, né? É que enquanto não tiver chão Não cola a blueprint do banheiro Está preso aí, né, Cristiano? Isso é um vagabundo mesmo Deixa eu tirar você daí Desmonto aqui E desmonto aqui Aí, esse lado aqui está pronto Um, dois, três Depois que eles construírem aqui embaixo tudo Eu copio e colo Nossa, eu estou todo esse tempo com os trajes Com... Disponível, né? Quando você não coloca somente vaga O... Ele acaba dando esse erro, né? De que ele não pede novo traje quando acaba E aí os trajes vão quebrando, quebrando, quebrando Até que fica sem traje Eu vou ter que fazer uma abertura aqui Para ir lá em cima Certo Estão cheios de trabalho ali Isso aqui está me dando um pouquinho de raiva Porque eu preciso... Provavelmente eu preciso dar reload no jogo Para consertar Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar na energia geral Vou desconectar aqui a parte do petróleo Ah não, a chavinha aqui, pô Mas espera aí Estava mostrando sem energia também no... Eu estou maluco? Eu coloquei a chavinha aqui E ela está ligada aonde? Está, espera aí Espera aí, acho que eu fiz alguma... Espera aí, espera aí, espera aí Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Mas estava funcionando Ele manda o sinal verde quando chegar a zero Não é? Certo? Limite, sinal verde, zero Ai caramba, ele só manda... Eu coloquei sem aqui, mano Ele só ia mandar o sinal vermelho Para inverter aqui E passar a eletricidade para lá Quando aqui chegasse em sem E eu achando que a bateria estava bugada, pô O episódio inteiro Se eu tivesse ligado a energia lá E visto que estava separado aqui Eu estava procurando Eu tinha cabo quebrado Por isso que não carregava a bateria jumbo lá em cima É uma besta mesmo Eu mesmo fiz a cagada Eu esqueci do limite alto, mano Que é no limite alto que manda o sinal vermelho E aí não adianta Porque como é que ele vai usar? Esse cara aqui Né? Essa energia aqui Ela tem que vir por fora Essa energia aqui Ela tem que vir por fora desse sistema Mas ela está Ela está, não está? Ela está vindo por fora desse sistema Isso aqui não está deixando passar energia Certo? Então esse cara aqui Se tiver petróleo nele Ele tem que estar produzindo Tem petróleo nele? Tem petróleo nele Acabou a eletricidade Ficando bloqueado, ok? Desativado por circuito Ai meu Deus do céu, mano Eu passei o negócio por cima do Da prensa Não está errado Está certo o que eu fiz aqui Está certo É para gerar energia para lá Só quando isso aqui estiver cheio Não está errado Está certo, pô Tinha parado Porque os duplicantes Não estavam vindo aqui Operar Esse maquinário Espera aí Eu tenho que desconectar o fio lá de novo Espera aí Porque ele estava desconectado aqui, né? Assim O fio quebrou lá em cima, tá? Por isso que Aqui agora desligou tudo, ó Aqui o fio quebrou aqui, ó Aqui é mais fácil trocar o fio Do que reparar ele Troca por de ferro Quebrou em mais algum lugar? Aparentemente não Tem alguém preso lá Quem é que está preso? Mauro? Oh, Mauro Você está de bobeira É na favela, hein, mano Some daí, pô E ele continua copiando de alumínio O sensor de movimento Esse primeiro aqui é de alumínio Alumínio E chumbo Tem que trocar esses dois aqui Para eu poder copiar Depois Alumínio o que, rapaz? Está maluco? Pô, agora eu fiquei indignado Com esse negócio aqui Eu fiz a automação Ela estava certa Está consumido Mas é que ninguém estava vindo aqui Operar isso aqui, ó E aí só vai Agora quebrou o cabo aqui também, né? E aí qual que era a ideia? Eu tinha esquecido Que eu tinha feito essa automação aqui Qual que é a ideia Dessa automação aqui? É Só vai consumir Petróleo Para gerar energia Para o lado de lá Quando esse cara aqui Atingir o limite Falar nisso Eu preciso subir mais um pouco Aqui o limite dessa bateria Senão vai ficar dando falha Toda hora, né? Deixei em 20% Para ligar aí E aqui pode ser 85 Então qual que é a automação aqui Que eu fiz E eu tinha esquecido Porque já faz tempo, né? Esse cara aqui Ele viu o sinal verde, né? Quando ele chegar a zero Ou seja, acabou o petróleo Né? E aí ele só vai enfiar o sinal vermelho Para voltar a liberar energia Para essa linha aqui Quando ele chegar a 100 E não está errado Está certo Era isso mesmo Só que nenhum duplicante Estava vindo operar isso aqui A refinaria de aço E aí quando eu vim aqui Que eu colocava aqui Nessa vista aqui E eu via que tinha energia Tinha petróleo Só que o cabo estava Sem consumo de energia Eu estava estranhando Por quê? Porque a prensa Não estava funcionando E é para a prensa Funcionar o tempo inteiro Enquanto tiver petróleo A prensa Ela tem que funcionar Aqui nessa área aqui Ela tem que continuar Produzindo plástico Só que o idiota Quando desconstruiu ela E construiu ela de novo Eu construí ela Com a automação dela Passando aqui E aí ela estava desligada O tempo todo Por isso que eu achei Que a bateria estava bugada E a ideia é essa aqui É isso aqui que tem que acontecer É isso aqui Ele tem que ficar Produzindo aqui o material Está certo A saída aqui Está para cá A entrada de petróleo É, agora não tem nada de petróleo Agora está certo Eles não viram operar Não, beleza Agora está certo Porque não tem petróleo Mas tinha petróleo E eu estou com esse probleminha aqui Agora que eu me toquei Aqui que não está Vamos ver se a gente consegue Resolver isso aqui Separando esse petróleo Para o lado de cá Eu preciso fazer com que o petróleo Bruto chegue até aqui embaixo Vou colocar mais um bloco aqui E aí depois eu desconstruo Esse aqui Não, agora que eu desconstruí ela Beleza Agora que eu desconstruí Ela está zerada Não tem petróleo nela Mas tinha petróleo Só que precisava de 10 quilos Eu acho 5 quilos é o que sai Marcelo É isso Não tinha petróleo O suficiente dentro dela Desmonta aqui E desmonta aqui Acho que eles não alcançam aqui Essa aqui Acho que eles não vão alcançar Era isso Era isso Eu tinha petróleo Mas o petróleo não estava chegando Aí ó Agora vai aparecer a tarefa aqui Aí Pronto Sua besta E eu desconstruí Construí de novo O negócio Estava xingando É que eu vi 5 quilos 5 quilos Não é Ele precisa de 10 Para funcionar Ela precisa de 10 Para o duplicante Vem aqui operar ela Então a automação da prensa Não estava errada de fato Porque quem tem que ficar ligado O tempo inteiro A prensa estava certa Eu confundi todas as bolas Aqui no final desse episódio Aqui ó Está vendo Precisa de pelo menos 10 quilos Para o duplicante operar Pelo menos 10 Aí beleza Agora sim Petróleo Petróleo Muito bom Voltou ao normal Aqui só vai produzir plástico De fato realmente agora Quando Né Ficar Encher 100% Disso aqui ó Desse reservatório Agora está certo Ó Consegui no final do episódio Eu estou gravando esse episódio de manhã Mas eu estou Estou muito zoado Para estar fazendo isso aqui É isso aí galera Finalizar esse episódio por aqui Pelo menos os quartos Deu bom Né Eles estão construindo tudo aqui Está tranquilo Os quartos ficaram legais Eu gostei pra caramba A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau